Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, supermercado vende pão com barata e é obrigado a indenizar cliente. Um pão francês com barata foi vendido para uma cliente em uma unidade do supermercado Pão de Esucar, em Piracicaba, no interior da São Paulo. A rede foi condenada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, nesta terça-feira, 17. As informações foram obtidas pelo portal G1. A vítima precisou ser medicada por causa dos enjôos que sentiu ao consumir o alimento impróprio, segundo ela contou ao G1. Senti um mal-estar muito grande, porque tenho pavor de barata. Isso ficou na minha cabeça e precisei ir ao médico. Tudo que pego agora, olho bastante para ver se tem algo, disse a mulher. O pão foi comprado em fevereiro deste ano e a cliente, que não quis ser identificada, chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O valor da indenização por danos morais foi fixado em 5 mil. A rede disse que ainda analisa a condenação e vai decidir as providências a serem tomadas. Em nota, a rede afirmou que descartou imediatamente todos os produtos da sessão e realizou diversas melhorias no local. A cliente relatou ao G1 que comprou 8 pães e chegou a consumir a unidade com a barata. Nisso, percebeu o inseto na casca e que ele parecia ter sido levado ao forno durante o processo de fabricação. O depoimento está também no processo do TJ e no boletim de ocorrência. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.